A CERIMÓNIA MILITAR 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 No âmbito das comemorações deste dia festivo, a Escola dos Serviços levou a efeito um conjunto de eventos, constituindo o ponto alto das comemorações a presente cerimónia militar. As forças em parada, sob o comando do Tenente-Coronel de Administração Militar, Álvaro Garcia, segundo comandante da Escola dos Serviços, que acabaram de prestar as honras militares da Sua Excelência ao Chefe do Estado-Maior do Exército, são constituídas por Banda e Fanfarra do Exército, Estandarte e Aráltico da Escola dos Serviços, Companhia de Comando e Serviços a dois poltões, Batalhão de Apoio à Formação com a Companhia de Formação de Condução Alto a dois poltões, a Companhia de Revestimento e Serviços a dois poltões. A cerimónia militar terá a seguinte sequência, integração do estandarte nacional das forças em parada, cerimónia de homenagem aos militares mortos em combate, a alocução do excelentíssimo Presidente do Conselho do Serviço de Administração Militar, intervenção de Sua Excelência ao Chefe do Estado-Maior do Exército, imposição de condecorações e desfile das forças em parada. De seguida, vai proceder-se a integração na formatura do estandarte nacional e da respectiva Guarda de Honra, constituída por um poltão de Companhia de Revestimento e Serviços. Como símbolo da pátria, o estandarte nacional deve merecer o maior respeito e consideração, pelo que todos, militares e civis, à sua passagem, devem tomar uma atitude respeitosa. Os militares executam a continência e os civis devem levantar-se e descobrir-se. O estandarte nacional é o maior símbolo da pátria portuguesa e nele figura a legenda imortal de Camões. Esta é a ditosa pátria, minha amada. Honrar o estandarte nacional é honrar os nossos antepassados e todos que trabalham no presente para elevar bem alto o nome da pátria. Defendê-lo é defender Portugal. Durante a continência, as forças em parada entoarão o vinho nacional, também é o símbolo da nossa identidade como nação livre e independente. Convidam-se todos os presentes, militares e civis, a associarem-se a este acto, entoando o vinho nacional. Apoio 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 Obrigado. 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 Vai ser resultado. Toc de silêncio. Obrigado. Para ser visitado, o topo de nós nos mortos tem de fazer a pátria. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os militares e civis que deram a sua vida ao serviço da pátria. Senhor, Deus da vida e Salvador do mundo, nós vos confiamos as vidas dos nossos camaradas, que deram o melhor que sabiam e podiam, pela sua gente, pelo seu povo e pela sua pátria. Fazei, Senhor, que depois da sua total doação, repousem na vossa paz. E a nós, que ainda vivemos, fazeem-nos seus dignos continuadores. Descansem na paz de Deus. Vivam para sempre na memória de todos nós. Amém. 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 a sua continuada e proficuação no reforço do já longínquo espírito de cooperação entre a escola e agentes da população do Brasil. Excelentíssimo Senhor Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General Rui David Guerra Pereira, Excelentíssimos Senhores Tenentes-Generais, Membros do Conselho Superior do Exército, bem-ajam por se associarem a estas comemorações. Entendemos a presença de Vossas Excelências como testemunho de apreço do Exército pelo trabalho desenvolvido pela Escola dos Serviços e também para com os militares do Serviço de Administração Militar. Sugeremos o comprometimento explícito para que se continue o esforço de formação, atualização e modernização nas vertentes que este serviço abrange, particularmente nos campos da logística e das finanças. Permitam-me também que, através de Vossas Excelências, transmitam uma grada saudação a todos os oficiais generais no ativo, na situação de reserva ou na reforma, que aqui comparecendo muito nos honram e motivam. Excelentíssimo Diretor de Formação, Major-General Maia Pereira, Excelentíssimo Comandante da Escola dos Serviços, Comandante da Administração Militar, Coelho dos Santos. A ação de comando próxima, a convergência nos objetivos e a confiança mútua tem-se traduzido numa cooperação sem limites, catalisadora dos sucessos da Escola dos Serviços na área da formação. Bem-ajam pelo exemplo de camaradagem, de colaboração e de eficácia na execução da missão e tarefas cometidas à escola. Excelentíssimos Senhores Comandantes, Diretores e Chefes, Autoridades Civis, Militares e Religiosas e Lourdes Convidados. Excelentíssimos Antigos Comandantes das distintas Escolas Práticas de Administração Militar, do Serviço de Material, do Serviço de Transportes e do Batalhão de Adidos. A nossa gratidão e satisfação por Vossas Excelências participarem nestas celebrações, dignificando-as com o vosso apoio e demonstração de confiança pelas atividades que aqui se desenvolvem, com ênfase para a formação e treino militar. Camaradas, recuperamos prudentemente, de forma sóbria e comedida, face à situação pandémica vigente, as comemorações de efemérides, retomando o convívio entre gerações de militares, relembrando o passado glorioso e exaltando os mais destinos que se evidenciaram. Louvamos a Rainha Santa Isabel, na sua grandeza no exemplo, no Serviço, por isso tornada padroeira da Administração Militar, e o 4 de Julho, dia em que faleceu no ano 1336, instituído como o dia deste serviço. Coincidentemente, celebramos o 16º aniversário da Escola dos Serviços, estabelecimento IMPA, formador de militares absolutamente empenhados e comprometidos com o dever de soldados fazedores. Omenageamos penhoradamente todos os que aqui se servem, e em especial os militares pertencentes ao Serviço de Administração Militar, ao Serviço de Material, ao Serviço de Transportes e ao Serviço de Pessoal e Secretariado, que no território nacional ou no exterior, pugnam incansavelmente, com distinção, honra e sentido de serviço, pelo cumprimento das suas missões. Reunimos assim na Escola dos Serviços, ainda em tempos de incerteza, de alguma solidão e distanciamento, para relevar a atuação neste ano, recordar e vivificar o passado, pensar o futuro. Relevar pela utilidade e validade das ações concretizadas, pela sua subordinação e dedicação ao bem comum, pelo saber fazer bem e pelo saber fazer acontecer, que são a panagem dos militares dos serviços. Recordar e vivificar os que ao longo de 152 anos, com determinação e profissionalismo, ousaram erigir e lograram dignificar o serviço da Administração Militar. Do livro 150 anos da Administração Militar, hoje publicado, confrontamos com alguns desses mutáveis militares, com percursos excelentes e diversificados. Surpreendemos com a incomum capacidade de conjugar o ser militar com o conhecimento técnico e com a experiência, numa feliz simbiose de saber e a ação prática. Pensar o futuro, porque o futuro é urgente e sempre mais próximo. Mas pensar o futuro é, antes de mais, também pensar logisticamente. Não precisamos nos escudar ou recorrer a exemplos do passado para avaliar o caráter estratégico, crucial e não raramente decisivo, da logística. A redescoberta brutal e crua da importância da logística para o sucesso no campo da batalha é diariamente apercebida nos nossos lares e obrigará, certamente, os decisores políticos a uma também profunda reflexão sobre esta matéria. O crescente aumento da complexidade dos sistemas de armas de alta tecnologia imporá cada vez mais que fatores de natureza logística sejam determinantes em qualquer processo de decisão, seja no âmbito estratégico, operacional ou tático. A logística considera-se-á ainda mais como um elemento integrado e integrador na condução das operações, acarretando desafios complexos no seu planeamento e consequente operacionalização e execução. Muito além da digitalização, robotização, utilização de novos processos de gestão e da inteligência artificial, que são facilmente percepcionados por todos, o Exército crescerá impertrivelmente de militares logísticos experimentados num percurso logístico que informe uma carreira moderna, dignificada e altamente reconhecida. Independente da evolução que venha a ocorrer nas estruturas logísticas, quer na paz ou em ambientes operacionais muito exigentes, configurados no espectro da guerra, parece ser evidente que essa missão competirá maioritariamente aos militares dos quadros especiais do Serviço de Administração Militar e do Serviço de Material. Urge, pois, de linear o futuro sem tibiezas, através da excelência na formação, do culto e da consolidação de valores, do robustecimento do etos deste admirável Escola de Oficionais altamente devotados a servir, resolutamente empenhados na construção de um exército perdível, moderno, atrativo, de elevada prontidão e competência e, incondicionalmente, ao serviço de Portugal e dos portugueses. Esta escola, a Escola dos Serviços, continuará a constituir-se pela sua modelar dedicação, notável engenho e indispensável saber, também de experiência feita, como um pilar mestre do edifício logístico do Exército e, consequentemente, das Forças Armadas. Continuará a ter, assim acreditamos, a ação singular, determinante e imprescindível na formação dos futuros logísticos. Meu Jornal-Chefe, ilustres convidados, camaradas, depositamos inteira confiança nos militares do Serviço da Administração Militar. Prossigamos resoluta e inabalavelmente na senda do cumprimento de todas as missões e tarefas que nos forem cometidas. Continuamos e continuaremos a ser exemplo. Continuemos sempre soldados. Em seguida, Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, vai usar da palavra. Em estatíssimos, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Verzinho e demais personalidades autárquicas, Sr. Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército e demais Tenentes-Generais do Conselho Superior do Exército, Senhores-Generais Diretores Honorais das Armas e dos Serviços do Exército, Senhores-Oficiais-Generais no ativo Reserva e Reforma, Sr. Major-General Diretor de Formação, distintas autoridades e individualidades civis, judiciais, policiais, religiosas, académicas e empresariais, militares do Serviço de Administração Militaria, Senhor Coronel Comandante e oficiais Sargentos Praças e funcionários civis que serviram e servem nas escolas dos serviços, gentis cidadãs e cidadãos, meninas e meninos da Póvoa de Verzinho, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, a todos cumprimentamos com grande cordialidade, salientando a dignidade acrescida que conferem a esta cerimónia de celebração do Serviço de Administração Militar e da Escola dos Serviços. Saudamos calorosamente o Santíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Verzinho, agradecendo-o a atenção que nos dedica, a qual é reflexo da forte ligação ao Exército dos munícipes que representa, particularmente em torno da Escola dos Serviços. A salutar e profico a relação que Vossa Excelência tem sabido promover, catalisadora de eficiência e capibilidade para a missão do Exército, é precisamente a razão do singelo ato de homenagem a que assistiremos no decurso desta cerimónia. queremos ainda abarcar nesta cortesia as demais personalidades autárquicas e civis que hoje nos acompanham e que connosco partilham o desígnio comum de promoção do desenvolvimento e do bem-estar das populações que em conjunto servimos. Este é o dia adequado para homenagear os militares do Serviço de Administração Militar, em particular os que deram a vida em nome da Pátria, bem como os que já nos deixaram. O nosso merecido apreço e sincero agradecimento a todo este agregado integrante da grande família e exército pelo que idealizaram e realizaram materializado no seu valioso legado. O Serviço de Administração Militar, cuja origem remonta a 1869, tem sabido cumprir a sua importante e muitas vezes imperceptível missão na vertente do apoio logístico e da Intendência. Quer como parte integrante do sistema de forças do Exército, quer no âmbito do apoio civil, este serviço é imprescindível para o sucesso da nossa instituição. Militares de Administração Militar revelaram-se na Grande Guerra, com abundantes provas de abnegação e espírito de sacrifício, nomeadamente para assegurar o funcionamento dos serviços administrativos do corpo expedicionário português. Mais tarde, cumpriram exemplarmente durante o período da guerra nos diferentes teatros de operações no continente africano, bem como em Timor-Leste. Recentemente, no quadro das Forças Nacionais Destacadas, empreenderam um invulgar esforço de mobilização, instrução e treino de diversas subunidades, orientado para a prestação de apoio de serviços com qualidade e oportunidade. Igualmente notável foi o contributo do Serviço de Administração Militar no domínio da investigação e desenvolvimento de equipamentos de campanha. Na manutenção militar e nas oficinas gerais de departamento e equipamento, estabelecimentos que seguindaram a expoentes da indústria nacional e da logística de produção, os respectivos militares e trabalhadores civis souberam garantir o apoio durante décadas às operações e ao cotidiano das unidades do Exército onde quer que se encontrassem. No que se refere à escola dos serviços, em boa hora se instalou de raiz nesta bela região há quase 40 anos através de uma vantajosa e moderna parceria. Progressivamente foram-se fixando neste espaço as múltiplas valências de apoio de serviços do Exército pautadas por inovação e por processos otimizados. afigura-se obrigatório realçar o papel capital da Escola dos Serviços no apoio do Exército à prevenção e combate à pandemia da Covid-19 há mais de dois anos. Neste período temporal, militares da unidade têm vindo a assegurar a montagem de tendas, o fornecimento de alimentação, o transporte de meios e equipamentos a par de outros diversificados apoios. Esforço que tem sido notoriamente incondicional, empático, quase imediato e complementar a atuação dos demais agentes da causa pública. Sendo as pessoas o mais valioso capital do Exército, aposta-se fortemente na sua formação técnico-tática a par do desenvolvimento de doutrina enquadrante, norteadora e normalizadora dos procedimentos e operações. Neste sentido, o Exército manifesta confiança na sua escola dos serviços, dada a responsabilidade que compete de formação militar nas áreas específicas da administração militar, do material, dos transportes e dos serviços de pessoal e secretariado. nesta escola confirma-se a eficácia do sistema de formação do Exército, no qual se procura que as competências adquiridas pelos militares e treinadores civis sejam, na máxima extensão possível, certificadas de acordo com o Catálogo Nacional de Codificações. Essas inúmeras competências são também promotoras de valorização pessoal, podendo revelar-se úteis para uma eventual transição para uma vida civil ativa. Mas são competências igualmente importantes para uma progressão profissional interna, por exemplo, através do regime de contrato especial, cuja implementação está a iniciar-se no Exército. Importa que todos promovam e apoiem esta nova forma de prestação de serviço em que a Escola dos Serviços assume preponderância direta e indireta. Exatamente porque lhe cabe a coordenação da formação das especialidades do Exército abrangidas por este regime, nomeadamente a logística militar, a mecânica auto, os transportes e a alimentação. A Escola dos Serviços não se esgota, porém, no âmbito da formação. Os cenários de hoje congregam um forte e exigente empenhamento de forças no terreno, no qual é colocado à prova o apoio de serviços real a proporcionar pelo encargo operacional desta unidade. Entre muitas outras ações, os seus militares têm sido proficientes no aprontamento e emprego de módulos para forças nacionais destacadas. Lembrando este facto, endereçamos uma especial saudação aos camaradas em missão no exterior do território nacional, extensível aos respectivos familiares e amigos. A escola tem sido igualmente relevante na condução de atividades militares complementares no âmbito do Dia do Exército e do Dia de Portugal e no apoio a uma miríade de exercícios do Exército e conjuntos de norte a sul do país, assim como na resposta a diversas solicitações de inúmeras entidades civis, para além naturalmente do já citado apoio de serviços proporcionado no âmbito da pandemia da Covid-19, que se caracteriza pela sua constância, abrangência e intensidade. Passados 16 anos sobre a respectiva criação, a escola dos serviços é hoje um testemunho vivo da vontade, do esforço, da dedicação e da competência individual e coletiva de todos os que aqui serviram e servem. Militares de Administração Militar, oficiais, Sargentos Praças e Trabalhadores Civis que serviram e servem na Escola dos Serviços. O espírito de iniciativa e a capacidade de realização que evidenciastes ao longo do último ano, associados à tenacidade e competência de todos e de cada um, constituem fonte de legítimo orgulho e de fundada coesão. Provas têm vindo a ser dadas da vossa disponibilidade operacional e da reconhecida excelência no apoio de serviços que garantem nos mais variados contextos de emprego militar. Também porque cada militar foi formado à vista do exercício correto, atempado e eficaz das respectivas responsabilidades que lhe incumbirão nos vários níveis e escalões. Saibam, pois, que sois contribuintes fundamentais para a credibilidade e para a elevada prontidão e competência da nossa secular instituição. por isso, o Comandante do Exército congratula todos os que integraram e integram o Serviço de Administração Militar e a Escola dos Serviços. Manifesta legitimamente orgulho pelos esforços que realizaram, claramente numerosos, abrangentes, incansáveis, polifacetados e infindáveis e de que demonstram capacidade, saber e vontade de perpetuar. Estamos certos de que continuarão audax in intellecto e inabore, audaciosos na inteligência e no trabalho, afirmando fé e a vontade de sucessos futuros à base de competência, determinação, saber, disciplina, abnegação e rigor. Sempre a cumprir para bem servir conforme a vossa divisa em honra do Exército e das Forças Armadas de Portugal. Seguidamente, vai proceder-se à imposição com corações. A medalha militar, nas suas diferentes modalidades, destina-se a galardoar serviços notáveis prestados à instituição militar e à nação e, bem assim, a distinguir altas virtudes reveladas no serviço por militares das Forças Armadas. A medalha de um Afonso Henrique, mérito do Exército, destina-se a galardoar os militares e civis nacionais ou estrangeiros que, no âmbito técnico ou profissional, revendem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército. A medalha do Afonso Henrique, mérito do Exército, compreende as seguintes classes, primeira, segunda, terceira e quarta classes. Com a medalha do Afonso Henrique, mérito do Exército, primeira classe, vai ser condecorado o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim e engenheiro Ayros Henrique do Couto Pereira, pela forma digna, consciente e dedicada em atividades de carisma militar, social e cultural de reconhecida importância para o desenvolvimento quer do Exército, quer da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, relevando a importância do Exército no contexto da defesa nacional e do país. Imponha com decoração Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior do Exército General José Nunes da Fonseca. Exército General A medalha de serviços extintos destina-se a Galar Duarte de serviços de teráter militar relevantes e extraordinários ou atos notáveis de qualquer natureza ligados à vida da instituição militar de que resulte, em qualquer dos casos, honra e luxo para a pátria ou para a própria instituição. A medalha de serviços extintos cumpre os seguintes graus, ouro, prata e cobre. Vão ser condecorados com a medalha de serviços extintos grau-cobre os seguintes militares. A Sargento-Chefe de Administração Militar, Gorete de Silvestre Cerdeira, pela forma dedicada e extraordinariamente como desempenhou as funções que lhe foram atribuídas na Escola dos Serviços, nomeadamente como Sargento de Logística da Sacção Logística e Adjunto do Comandante do Batalhão de Apoio à Formação. O Sargento-Chefe de Administração Militar, Egas Moniz Amaral, pela forma empenhada e distinta, como desempenhou o cargo de Sargento-Adjunto da Secção de Planeamento, Programação e Controlo do Departamento de Formação da Escola dos Serviços. Imponho às condecorações o excelentíssimo Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Tenente-General Rui David Guerra Pereira, e o excelentíssimo Comandante da Logística do Exército, Tenente-General Francisco Xavier Ferreira de Sousa. Tenente-General Francisco Xavier Ferreira de Sousa. A Medalha de Mérito Militar destina-se a galardoar os militares que revelem excepcionais qualidades e virtudes militares pela afirmação constante e elevada dos gotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, obediência e competência profissional. A Medalha de Mérito Militar compreende as seguintes classes. Gran Cruz, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classes. Vai ser condecorado com a Medalha de Mérito 3ª classe a Capitão da Administração Militar, Ana Isabel Andrade Costa, pela forma abnegada e profissional como exerceu as funções que lhe foram atribuídas no Gabinete do Ajudante-General do Exército e como representante do Comando do Pessoal no Núcleo de Coordenação da Perspetiva do Gênero. Vão ser condecorados com a Medalha de Mérito 4ª classe o Sargento-Ajudante da Administração Militar, Aníbal Paulo Pereira Oliveira, pelas excepcionais qualidades militares no exercício das funções que lhe foram atribuídas na Escola dos Serviços, nomeadamente como Sargento-Adjunto do Gabinete de Reavastecimento e Serviços de Campanha, da Secção de Formação do Departamento de Formação e Comandante da Secção de Alimentação do Pouquetão de Reavastecimento e Transportes da Companhia de Comando e Serviços. O Sargento-Ajudante da Artilharia, Luís Filipe da Encarnação Margalho, pelas relevantes virtudes militares reveladas no desempenho do cargo de Sargento-Adjunto do Gabinete de Educação Física e Militar e Tiro, da Secção de Formação do Departamento de Formação. O Sargento-Ajudante de Transportes, Bruno Filipe dos Santos Pereira, pela forma empenhada e abnegada, como desempenhou o cargo de Sargento-Adjunto da Companhia de Apoio à Formação e de Formador de Condução Auto. Impõem estas concorções o Excelentíssimo Tenente-General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, o Excelentíssimo Major-General António Francisco Alves Rosa, o Excelentíssimo Major-General Luís Nunes da Fonseca e o Excelentíssimo Major-General Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis. O Excelentíssimo Major-General Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis. O Excelentíssimo Major-General Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis. Vão também ser condecorados com a medalha do Afonso Henriques, os seguintes militares e civils. Com a medalha do Afonso Henriques de 2ª classe, o Major de Material Jorge Machado Silva Balula, pela elevada competência profissional patenteada nas diversas funções atribuídas na Escola dos Serviços, nomeadamente como Chefe do Gabinete de Manutenção do Departamento de Formação. Com a medalha do Afonso Henriques de 4ª classe, os seguintes militares. O Sargento-Chefe de Infanteria, António Manuel Marques Faria, pelo elevado desempenho demonstrado no cumprimento das funções, que lhe foram atribuídas, nomeadamente no cargo de Sargento de Pessoal e Operador do Sistema de Segurança Eletrónica da Informação do Posto de Controle de Matérias Classificadas. O primeiro cabo em regime de contrato, Emanuel Gomes Flores Ferreira, pelas excepcionais qualidades militares reguladas, no cumprimento das funções que lhe foram atribuídas, ao longo dos últimos cinco anos, na Companhia de Reabastecimento de Serviços, como Operador de Reabastecimento da 1ª Equipe de Reabastecimento de Combustíveis a Granel do Pultão de Combustíveis e Lourificantes. O assistente operacional António Abreu Martins Carvalho, pela forma dedicada, continuada e profissional, no cumprimento das funções de auxiliar da Secção de Conservação e Obras do Pultão de Serviços Gerais, da Companhia de Combustíveis e Serviços. Impõem estas concorções o Excelentíssimo Major-General Rui Emanuel Guaríos Lopes, o Excelentíssimo Major-General Paulo Emanuel Maia Pereira, o Excelentíssimo Major-General Francisco José Fonseca Rijo e o Excelentíssimo Major-General Rui Emanuel da Silva Ferreira. 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 As forças em parada vão agora desfilar, prestando continência a Sua Excelência, o Jornal-Chefe do Estado-Mail do Exército, que presida à cerimónia. O estandarte nacional, integrado nas forças, irá também desfilar. Perante o símbolo máximo da nação, é dever de todo o cidadão manifestar à sua passagem o mais profundo respeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Neste momento desfila a fanfarra do exército recepiada pelo regente-chefe Luís Fernandes. O Estandarte Nacional à Guarda da Escola dos Serviços, com o Tenente da Administração Militar Luciano Araújo, por porta a estandarte. O Comandante das Forças em Parada, Tenente-Tornel da Administração Militar Alvo Garcia e o Grupo de Comando. O Estandarte Eraldes da Escola dos Serviços, com o Sargento de Jandarte Caria João Ferreira, com porta a estandarte. A Companhia de Comando e Serviços, sob o Comando do Capitão da Administração Militar, Fernando Cardoso. O Batalhão de Apoio à Formação, sob o Comando do Tenente-Corneal da Administração Militar, José Silveira. A Companhia de Formação de Constituição Alto, sob o Comando do Capitão da Administração Militar, Simão Ferreira. A Companhia de Revestimento de Serviços, sob o Comando do Capitão da Administração Militar, Filipe Corroia. A Companhia de Revestimento de Serviços, com o Comando do Capitão da Administração Militar, Finão do Capitão da Capitão da Administração Militar, Curroias Militar, Filipe Corroia. Arigã de São Paulo, talvez passes no puck ou no capítulo do Capitão da Liberia. Alláอนas Militarm Eっとаничas Militar em Streus, com o Desceu dešta Regulado, com a Nut Evidentização Militarização Militar, Em nome de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, está concluída a cerimónia militar no centésimo e quinquagésimo terceiro aniversário do Serviço de Administração Militar e sétimo aniversário da Escola dos Serviços. O que é que representa esta condecoração para o Presidente da Câmara da Pobre de Barsinho? Não, para quem está mais habituado a homenagear do que a ser homenageado é sempre uma surpresa, naturalmente, que é o resultado de praticamente 38 anos a colaborar com o Exército Português e a estabelecer uma parceria muito efetiva no Conselho da Pobre de Barsinho. Nós temos uma presença de mais de 100 anos da Administração Militar na Pobre de Barsinho e isto estabeleceu naturalmente laços que vão desde laços familiares a laços da amizade até à forma como os munícipes da Pobre de Barsinho recebem o seu quartel, como nós gostamos de chamar. E portanto, digamos que este momento, para mim, é um momento único e naturalmente de grande agradecimento ao Exército Português. Aliás, esta unidade militar já faz parte da família Pobreira? É, 100 anos é muito tempo, como facilmente compreendo, e eu tive a oportunidade de trabalhar na mudança do antigo quartel da Rua Rocha Pachuto para as novas instalações e, portanto, tenho acompanhado todo este processo e tenho sido testemunha daquilo que tem sido a parceria a todos os níveis, quer só ponto de vista logístico, quer só ponto de vista cultural, quer só ponto de vista de tudo aquilo onde nós podemos estabelecer parcerias do nosso relacionamento com o Exército Português e, portanto, é sem sombra de dúvida, ao fim e ao cabo, o reconhecimento do papel do município da Pobre de Barsinho. Só para terminar, São Pedro este ano teve as festas que nunca foram vistas antes, é essa a sensação que fica? É, depois de dois anos parados, digamos que havia muita ansiedade, a comunidade de Palveira envolveu-se, eu diria, a mil por cento nestas festas, e, portanto, as festas são o resultado do envolvimento da comunidade, não vale a pena nós acharmos que a Câmara Municipal que faz, que a Câmara Municipal aqui dá só apoio logístico, como é óbvio. E, portanto, este ano atingimos níveis completamente diferentes, com um estádio com mais de 10 mil pessoas, nunca visto, com uma enorme participação nas ruas e, ainda por cima, com um enorme civismo, como a praxe sempre registrar, porque a rivalidade é boa quando está limitada, e aqui aconteceu isso e, portanto, foram sem sombra de dúvida umas festas únicas, estas que vivemos durante a semana que terminou no domingo.